Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou exultante de salto dupla aqui em Boitua, Centro Nacional de Pará, que diz? Hoje é domingo, o dia tá incrível, tem uma galera lá de Goiânia, aqui pra Boitua pra saltar, olha a galera aí, ó. Sim, sim, chega aí. Chega aí, Luiz. E o doido que vai saltar comigo é o Luiz, e aí Luiz, tudo certo? Tudo bom, Júlio? Conta aí, o que que você veio aprontar aí? Caramba, olha, eu vou falar uma coisa loucura isso aqui, tá me parecendo uma experiência incrível. Vem se tacar do avião. Não tinha nada melhor pra você fazer, eu não sei o que que eu tô fazendo aqui. E aí, vambora. Cuidado com a cabeça aí, ó. Cuidado, cuidado. Olha pra cá, 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 valeu. Não tem problema. E aí, ó. 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 Legal demais, gente. E aí, ó. Legal demais, meu amigo. Que bom de bola. Muito bom. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É isso aí, pode soltar, pode soltar, solta lá, olha pra lá, dá um chá, vai, valeu. E aí? Mais variedade, experiência, transmissão de tranquilidade, parabéns. É isso aí, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à terra, né? É isso aí, direto desse Céuzão, maneiro pra caramba, Queda Livre Boituba Brasil. Valeu, tchau.